Música Tal como outros os goetas, há algumas semanas atrás, eu vi um dia um cartaz verde que dizia simplesmente O Zé faz falta. Eu olhei, fiquei surpreendido, estranhei, depois sorri e finalmente percebi, depois de pensar um bocadinho Este cartaz só se podia fazer com o Zé Sá Fernandes. Usar um diminutivo desta maneira, sem fotografia, sem o nome completo Toda a gente imediatamente o identifica. E creio que os outros candidatos não poderiam fazer o mesmo As pessoas dos Lisboetas identificaram imediatamente o Zé como o Zé Sá Fernandes Que durante dois anos foi vereador da Câmara deles Que durante dois anos não parou um dia, um minuto, um segundo De lutar na defesa dos interesses dos Lisboetas Da maneira como ele interpreta serem os interesses dos Lisboetas Mas não foram só estes dois anos. O Zé Sá Fernandes há anos que se ocupa no espaço público Nas discussões públicas, nos debates, no protesto Nos protestos contra atos ou gestos da administração, da Câmara, do governo De quem manda em Lisboa, de quem manda na área metropolitana de Lisboa Ele nunca se cansou. Foi por isso que há dois anos eu imediatamente mal soube Que ele se apresentava como independente nas listas de um partido, do Bloco de Esquerda Eu mal soube isso, apoiei-o e volto a apoiá-lo E estes dois anos como vereador, a meu ver, são de certo modo suficientes Para demonstrar que ele cumpriu cabalmente o seu dever Isto é, ele incomodou os poderes estabelecidos Incomodou quem se aproveita das regras estabelecidas Incomodou quem não quer alterar a cidade de Lisboa Não a quer mudar para melhor Incomodou quem despreza o património Incomodou quem quer fazer negócios Quem quer defender interesses de grupos, de partidos, de empresas, de pessoas, etc E foi este papel que ele assumiu durante dois anos Que é indispensável que ele continue a assumir E que ele continue a desempenhar na variação futura Há quem diga que José São Fernandes é um maçador E que se especializou em embargos, protestos, adiamentos de obras, adiamentos de projetos Eu acho que ele é um maçador Acho que o grande papel que ele desempenhou foi justamente Uma sara de incomodar Não o cidadão Mas incomodar os interesses estabelecidos É preciso incomodar Quem julga que depois de ser eleito pode gastar o que lhe apetecer Que pode fazer os negócios que entender Que pode fazer os projetos que vier à cabeça Que gosta, que pronto está virado Quem age com um disputismo perante os cidadãos Quem acha que tem um esclarecimento Uma clarividência Para a vida da cidade A vida dos cidadãos de Lisboa E José São Fernandes incomodou-os sempre E vai continuar a incomodar Tenho a certeza E é preciso que continue a incomodar E José São Fernandes Revelou nestes dois anos E antes disso Nos cinco, seis, sete, oito anos que o conhecemos A protestar contra empreendimentos vistosos Contra empreendimentos que eram o supra-sumo da modernidade Mas que muitas vezes passavam por cima do conforto das pessoas Do acolhimento e da qualidade do espaço público Nós sabemos que ele que está aqui É aquele que se vai candidatar Para defender a qualidade, o acolhimento do espaço público O conforto do espaço público As pessoas têm direito ao conforto Não é só dentro das suas casas Têm direito ao conforto E ao bem-estar No espaço público das cidades Dos bairros, das ruas, das praças De Lisboa inteira Eu creio que o José São Fernandes É o homem para isso O José faz falta O José faz muita, muita falta O José faz falta O José faz muita, muita falta O José faz falta O José faz muita, muita falta O José faz falta O José faz muita, muita falta O José faz falta O José faz muita, muita falta O José faz falta O José faz muita, muita falta O Zé faz muita, muita falta